Música Já arranjei a sua fantasia de colombina Que tu mandaste fazer, pois a lenda se repete menina E eu não vim ao mundo pra sofrer Já arranjei a sua fantasia de colombina Que tu mandaste fazer, pois a lenda se repete menina E eu não vim ao mundo pra sofrer Eu não quero sofrer o castigo do meu antigo competidor Eu sou malandro e sei guardar a mulher que me convém E nunca dou cartaz a ninguém Já arranjei a sua fantasia de colombina Que tu mandaste fazer, pois a lenda se repete menina E eu não vim ao mundo pra sofrer Eu não quero sofrer o castigo do meu antigo competidor Eu sou malandro e sei guardar a mulher que me convém E nunca dou cartaz a ninguém E nunca dou cartaz a ninguém Eu não vim ao mundo pra sofrer o castigo do meu antigo competidor Eu sou malandro e sei guardar a mulher que me convém E nunca dou cartaz a ninguém Já arranjei a sua fantasia de colombina Que tu mandaste fazer, pois a lenda se repete menina E eu não vim ao mundo pra sofrer Eu não vim ao mundo pra sofrer Tchau, tchau.